Na sessão desta terça-feira, 29 de outubro de 2013, os deputados votaram 21 projetos da pauta de discussões. O item número 1, redação final, projeto de autoria do Poder Executivo, cria o programa Família Paranaense destinado ao atendimento e promoção de famílias por meio da oferta de um conjunto de ações intersetoriais, redação final aprovada. O item número 2, terceira discussão, projeto também do Governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação de imóvel ao município de Sengés, projeto aprovado. O item número 3, segunda discussão, projeto de autoria do deputado Pedro Lupion, altera uma lei de 2006, estabelecendo novas diretrizes ao Programa de Combate à Violência contra a Mulher. Esse projeto recebeu emenda e volta para a CCJ. O item número 4, segunda discussão, projeto também do deputado Pedro Lupion, estabelece a política de proteção ao idoso, também recebeu emenda e volta para a CCJ. O item 5, segunda discussão, projeto de autoria do deputado Pedro Lupion, destina às mulheres vítimas de violência doméstica 4% das unidades de programas de loteamentos sociais e de habitação popular, projeto aprovado. O item número 6, segunda discussão, projeto de lei número 309 de 2013, autoria dos deputados Artagão Júnior e Pedro Lupion, concede o título de cidadão honorário do Paraná, o senhor Norberto Anacleto Ortigara, projeto aprovado. O item número 7, segunda discussão, projeto de autoria do deputado Alexandre Cury, dispõe sobre a recapacitação da Central Geradora Hidrelétrica CGH, localizado no município de Jaguaria Iva, projeto aprovado. O item número 8, segunda discussão, projeto de autoria do Poder Executivo, autoriza a instituição da Eparaná Comunicação, conforme especifica esse projeto, o plenário foi transformado em comissão geral e votado também pelas comissões. O projeto foi aprovado, finalmente, com 34 votos contra 7. O item número 9, segunda discussão, projeto de autoria do deputado Artagão Júnior, institui no calendário oficial de eventos do Estado Paraná o dia do mutirão de Natal da Igreja Adventista, do sétimo dia, projeto aprovado. O item número 10, segunda discussão, projeto de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a extinção de cargos de provimento em comissão e a instituição da função de gestão pública, a FG, a serem atribuídos exclusivamente a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo. Esse projeto também foi transformado o plenário em comissão geral e, finalmente, o projeto foi aprovado por 36 votos contra 5. O item número 11, segunda discussão, autoria do Tribunal de Justiça, cria a comarca de Nova Aurora de entrância inicial, alterando a lei estadual nº 14.277, de 2003. O projeto estava em regime de urgência e foi aprovado por unanimidade, 42 votos. O item número 12, primeira discussão, projeto de autoria do Poder Executivo, inclui dispositivo na lei nº 17.014, de 2011, que criou a Secretaria de Estado do Esporte. Esse projeto foi retirado por cinco sessões. O item número 13, primeira discussão, autoria do Poder Executivo, transfere as atividades da estrutura organizacional da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral para a Secretaria de Estado da Fazenda. Esse projeto também, o plenário foi transformado em comissão geral e aprovado por 28 votos contra 12. O item número 14, primeira discussão, projeto de lei de autoria dos deputados Valdir Rossoni e Belinati, concede o título de cidadã honorário do Paraná, senhora Delise Guariente Almeida. Projeto aprovado. Item número 15, primeira discussão, também do Poder Executivo, autoriza o governo a efetuar a doação de imóvel ao município de Umarama. Projeto aprovado. O item 16, primeira discussão, projeto de autoria do Poder Executivo, aprova crédito especial alterando o vigente orçamento geral do Estado. Projeto aprovado. Item 17, primeira discussão, autoria também do governo do Estado. Altera a lei 8.927 de 88, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITC-MD. O plenário também foi transformado em comissão geral e, finalmente, o projeto foi aprovado com 39 votos. Item 18, primeira discussão, autoria do Poder Executivo. Altera, acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 36 da Lei nº 11.580, de 96, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS. Projeto aprovado por 41 votos contra 1. O item 19, primeira discussão, autoria do Poder Executivo, extingue a Secretaria do Estado do Esporte e a Secretaria do Estado do Turismo e cria a Secretaria do Estado do Esporte e do Turismo e transforma a coordenação de controle interno, incluindo as competências da Corregedoria e da Ouvidoria Geral em Controladoria Geral do Estado. Esse projeto foi aprovado, depois de várias discussões, por 28 votos contra 5. O item 20, discussão única, veto parcial, aposto ao projeto do deputado Rasca Rodrigues, disciplina e identificação dos profissionais de educação física, contratados por estabelecimentos que exerçam atividades ligadas às áreas de atividades físicas e do desporto, conforme critérios estabelecidos em legislação específica. O projeto aprovado também por, ou melhor, o veto, foi aprovado por 28 votos contra 5. E o item 21, discussão única, também veto, aposto ao projeto de lei nº 263 de 2013, de autoria do deputado Dr. Batista, que denomina Felizardo Meneguete a Ponte Sobre o Rio e Vaí, localizado na PR-323, entre os municípios de Dr. Camargo e Jussara. Esse veto foi retirado da pauta. Além desses 21 projetos votados, os parlamentares votaram e aprovaram mais 17 indicações. A sessão será retomada aqui no plenário da Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira, às 14h30. Voltamos ao estúdio.